Nossa vida vai mudar tanto que nós temos que ficar unidos. No Rancho Fundo conta a história de uma família, conta a história da família Leonel, que mora em Lascafogo. São pessoas muito pobres e que sonham em construir um futuro melhor para os filhos. Quando a senhora vai bamburrar, minha mãe? Vai achar a turmalina paraíba e vai ficar rica. Ah, Deus cuida, Deus provê. Zéfa Leonel é uma sertaneja, uma mulher endurecida pela vida, mas que não deixou a sua sensibilidade de lado. É apaixonada pelo marido, seu Tico Leonel. Eles lutam para colocar comida na mesa. A conta não fecha, porque a gente está sem colheita, sem criação e sem dinheiro. Ela é que comanda a família, é uma família matriarcal. Seu Tico Leonel com a família é um pai extremamente afetuoso, um homem de fé, fé no ser humano. Seu pai vai estar sempre aqui do teu lado disso. Zéfa Leonel, desde jovem, trabalha no garimpo. Diante da extrema dificuldade que a família atravessa, ela resolve voltar para o garimpo. Não tem mais turmalina, não tem mais paraíba, não tem mais preta, azul, branca, não tem mais nada lá. É o que a gente vai ver. Então é no meio dessa contradição, nessa transgressão da mulher, que é a dona da casa, que ela salva a família. Isso é bom, mas é ruim também. Porque quando essa notícia se espalhar, vai acorrer gente, tem de tudo que é tanto, desse Brasilzão todo. Doida para bamburrar e para enriquecer do dia para noite. O Ariosto é dono de uma mineradora. A Zéfa leva a pedra para ele avaliar, mas fica com um olho grande, absurdo naquela pedra. E é o que move ele, então, a tentar de qualquer maneira colocar as mãos nessa pedra. Uma turmalina paraíba. E onde tem uma, tem duas, tem três, tem mil, tu vai negociar para mim e vai pagar a ninharia. Essa menina cheirada em que dá medo pra desacelerar. A Knota é uma personagem que eu acho que ela está na jovialidade do descobrir. E a Knota é um espelho da mãe da Zéfa Leonel, cheia de valores muito altos também. Ela é uma heroína, assim. Gente, eu estou apaixonada. Oxe, isso a gente já sabe. Pelo Marcelo Gouveia. Marcelo Gouveia sempre foi um santo. E com o Knota é a mesma coisa, ela era mais uma. Esse ciclo vicioso. É um homem obstinado, um vicioso. Só queria se aproveitar de mim, né? De jeito maneira. Desde o começo, tudo fingimento seu. As palavras doces que nem mel. Esse mundo de fantasia que tu me vendeste. Ai, morena, não faz assim. A Tui e Knota se conhecem, sim, casualmente. Acho que a Knota se encanta por ele porque ele é um cara respeitoso. E o Arthur se encanta por ela porque ela é muito espontânea. E muito verdadeira. Eu achava que eu estava apaixonada pelo Marcelo Gouveia. Até eu conhecer o outro. Eu acho que isso é amor de verdade. Minha joia, minha prata, minha flor de sol. Blandina e Marcelo Gouveia é uma dupla deliciosa. Porque eles ficam aplicando golpe um no outro. Até eles realmente se juntarem para o mesmo propósito que é enriquecer as custas da turmalina paraíba da Zéfa Leonel. A gente vai botar a mão na fortuna dos Leonel. E tu vai se casar com Knota. Minha flor do caroá. Eita, que sua mãe me chama assim. O que que é isso? Nós temos várias histórias, todas histórias paralelas, mas sempre cruzando o destino dos Leonel, para o bem ou para o mal. Deodora veio de Canta Pedra, lá de Mar do Sertão, para Lapão da Beirada. E aí ela vai tentar dar a volta por cima. Sócia de Vespertino, que já era um ex-parceiro dela. E agora ela vem mais vilã do que nunca. Zéfa Leonel encontrou turmalina paraíba. E vocês duas vão me ajudar a arrancar tudo que ela tem. O público pode esperar uma novela divertida, leve. Que as pessoas consigam, de verdade, entrar nesse universo fabular que nós estamos criando. Eu acho que, para quem gostou de Mar do Sertão, pode esperar uma novela ainda melhor agora, no Rancho Fundo. Onde mora a riqueza da vida? Segunda, estreia a sua nova novela das seis, no Rancho Fundo.